Esse alguém que a gente vai revelar aqui pra você, tá sentindo ciúme de você. É, e a gente não vai trazer a letra inicial dessa pessoa, então respira fundo, se concentra. Quem é esse alguém que está sentindo ciúme de você? Vamos juntos descobrir, inclusive com a letra inicial, essa pessoa, meu amigo e minha amiga, ela tá com ciúme devido à distância. Ela tá com ciúme porque há uma distância momentânea entre vocês. E essa pessoa vê que você está se cercando de novas pessoas, fazendo novas conexões e que de alguma forma a distância física acaba tornando também, criando uma distância, né, de momentos diferentes da vida. E tem que se seguir em frente, né, meu amigo e minha amiga. Não dá também pra ficar parado esperando o outro e deixando a vida, né, passar diante dos nossos dedos e diante dos nossos olhos. Mas não pense que essa pessoa não sente, porque ela sente. Mas a distância aqui é um fator crucial e é necessário seguir em frente de alguma forma. Letra inicial, lembrando que pode ser nome, sobrenome e apelido. Temos um T, Q, E, I, W, Z e F.